O livro básico Petify de 2ª edição Frete grátis e parcelamento sem juros Link no primeiro comentário fixado Olá, aventureiros e aventureiras da D1 Tairon aqui de novo Hoje para narrar a 5ª sessão do Grupo 2 Nossa campanha desbravando o golarion Estamos aí com um jogador faltante, o Ender Infelizmente ele está tendo umas interpéries aí Um azazazinho de PC quebrar, PC voltar, PC quebrar de novo Mas em breve ele está com a gente Por enquanto vamos aqui com os nossos três O Gus, o Raziel e o Alan Eles vão seguir em frente, tá mais boa? Galera que já está por aí, que já é um aventureiro ou aventureira Deixa essa curtida, comenta, compartilha Para os seus amigos virem conhecer também nosso canal Galera que estiver por aí, primeira vez vendo vídeo da gente Fica aí, dá uma conferida no conteúdo Se você gostar, aperta o botão vermelho para se inscrever Deu um RPG aí agora E ativa o sininho para receber notificações Estamos com vídeo de segunda a sábado E domingo a gente descansa Mas terça, quarta e quinta nós temos vídeos de campanhas de RPG Vídeos de estreia, como esse que você está vendo aqui agora E também vídeos de live Nas segundas e sextas temos vídeos extras E ao sábado a gente tem a livezinha à tarde No nosso gameplay de joguinhos de RPG eletrônico Então se você gostar de RPG, esse é o canal certo para você Cola lá no nosso Instagram Deum.rpg E o nosso site Deum.rpg.com.br E você encontra tudo Que você precisa para a sua sessão Livros, dados, torres de dados Acessórios, miniaturas, aventuras prontas Ficha personalizada Tudo Incluindo o material da sessão de hoje Aqui O livro básico Petify da segunda edição Aí Alberto com o dele também Hehehe Memorado Mas Frete grátis Parcelamento sem juros, galera Link no primeiro comentário fixado Vale demais E em breve estão chegando Os demais livros de Petify da segunda edição Também na loja Então se quiser garantir o seu Clica aí Vamos começar com nossos jogadores Se apresentando e apresentando seus personagens Vamos lá Você e o Guiat primeiro E aí galera Boa noite Espero que estejam tudo bem aí com vocês Começando aqui mais uma sessão Do Petify Sistem mago Fora de série Quem também não conhece o jogo Mas quer conhecer também um pouco Da lore Do ambiente Do mundo Sempre na D1 A gente está jogando bastante E sempre surgem algumas curiosidades Eu particularmente me apaixonei aí Pelo sistema Pelo mundo E aí Ligou aqui Mais uma mesa do Petify Jogando com o Gus Um druida Meio maluco aí Um druida da folha Um druida fora Da caixinha Então não tenho companheiro animal Mas eu tenho um Bob Marley Minha espada de São Jorge aí Que está ali no Talcão Ele tem uma folhinha de Uma folhinha de Zelda Isso E o Gus é um ralphindu E ainda estava aí Passando pela floresta Viu essa torre E ele disse Vou lá Esse negócio da minha floresta Ele está por aí O cara foi convidado O cara foi convidado Pelo Neliel E depois o Neliel Abandonou ele Com o grupo Neliel é meio antissocial Mas é da família É de família Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Alberto Olá pessoal Sou Alberto Gomes Da Gameplay Vocês devem saber Quem já acompanha aqui Já sabe que eu sou Meio doido Relativo a essas As minhas ações aqui no jogo Como eu estava falando Pessoal Eu mostrando aqui Alguns dos meus videogames Que eu amo de verdade Opa Caiu aqui Caiu e quebrou Foi um cartucho Nunca que vai cair meu videogame Jogo aqui com o Tyron No canal Desde o ano passado Não é Tyron? É Alguns jogos Mas a gente joga juntos Desde 2005 2006 Já nos conhecemos Há bastantes anos Normal já E Assim O Tyron falou agora Que vai ter mais livro De Petfire E você quer me deixar Na miséria Porque eu realmente Não é Porque estou fazendo Propaganda do livro Não Eu realmente Gostei de Petfire Para mim Primeiro eu vou dar Petfire Segundo Vem Tormenta Bem coladinho Com Petfire Terceiro Mas bem próximo Também do Tormenta Witcher E quarto Foi mal E D&D Mas D&D 5F Ficou em quarto Eu tenho que ser sincero Não vou mentir não Para agradar ninguém não Para mim Com Petfire O Petfire Deu It Assim Disputar no primeiro lugar Não Eu botei o Tormenta Mais acima Porque me impressionou Muito Que a RPG Nacional Melhorou Bastante E ficou Um nível Tão grande Que Tão bom Que eu Botei um pedestal Mais acima Sabe Sim sim Tu tava falando O meu né De boa Sim sim Aí No caso pessoal Tô jogando Com o Raziel Quase que eu esqueci Do meu personagem Eu ia falar Caradoc Que é de outro jogo Com o Raziel Que é um cavaleiro Ele Foi criado Como Quem tá acompanhando Assim Na arena Com Como gladiador Desde criança Aprendendo a arte E Depois de ter se tornado Gladiador Ele na verdade Foi um teste De cavaleiro De guerreiro dele E agora Tá se aventurando Com Esse povo Como eu posso dizer Excêntrico Valeu pessoal Espero que fique aqui Até o final Vai lá Elter Bom Meu nome é Elter Sou um humilde RPGista Normalmente Eu mestro aqui Também no canal Do AD1 Vou até fazer O Ejabá A nossa campanha De quinta edição Garra nas sombras Tá bem legal Tá se encaminhando Pra terceira sessão Bem Eu comando o Alanus O Alanus Ele é um elfo Patrulheiro Que dispara Flechas Em quem chega perto Porém Que tem problemas Com muros E buracos Pode vir um dragão Agora se tiver um buraco No meio Já não garanto muito Que ele vai se dar Muito bem Mas então A gente vai Quando a gente Tá preparado Pra enfrentar Os desafios de hoje Vamos ver Como a gente se sai Estou com seis PVs Estou temendo Pela minha morte Mas sentimos Firmes e fortes Vamos lá Vamos ver O que é que tem Pra hoje Beleza Morri não Menino Tá de boas Vamos lá Pode sair seriamente Machucado Mas morri Morri não E outra Esqueça também De falar de pequenos morros Pra subir Pra escalar É Muros Morros Buracos Qualquer coisa Que envolva Teste de atletismo O Orlando Está torrendo Galera Eu deixei Em vez de botar A iluminação No token Feito que eu tava Colocando antes Pra quem tá com tocha Eu deixei Realmente um tokenzinho De uma tocha Tá em cima do gris E deixei A iluminação Realmente na tocha Porque nos outros jogos Já tava acontecendo Muito de Ah Eu tô com a tocha Mas eu passo a tocha Pra fulano Eu passo a tocha Pra fulano Não sei o que Aí ficava toda vez Eu entrando no token E mudando a configuração Emitindo luz Emitindo luz Sim Não Sim Não Não sei o que Aí eu botei A emissão de luz Na tocha E Quem tá com a tocha Pode mover O seu próprio token E a tocha E a tocha A tocha A tocha tá com o gays E a gente começa Exatamente Onde tinha parado Que é aquela área De escuridão Do lado superior esquerdo Sendo iluminada Por um lagarto gigantesco Que brilha Com energia Parece Parece uma luz Azulada Que percorre o corpo dele Todo partindo da boca Subindo pela crista Que ele tem nas costas Até a cauda Faz aquele E ele se arma Na direção de vocês Foi exatamente A cena Que acabou A sessão anterior Deixa eu só Abrir a Rodada de iniciativa Que vocês jogam Seleciona o token Rola a iniciativa E vamos nessa Tá Vamos lá Se tem alguma divindade Por favor Me escute Me ajuda Opa 27 Comecei bem Eita Mas ficou Ah não Por que ficou a tocha Ficou a tocha Ficou a tocha Deixa eu tirar ela De cima de tu Ah E Comecei bem 23 19 Tinha sido 27 Não foi gays Foi Pronto Deixa eu voltar a tocha Entendi Entendi É porque Quando eu selecionei O token Selecionei a tocha Beleza Tudo bem Dessa vez Ele perdou Tô muito bonzinho Hoje Tem sessões Tem sessões Deixa eu jogar Tá bem baixinho É só aumentar Em configurações É Tu pode aumentar Em configurações O som do mestre E o volume Que tu quiser Tá ligado Vamos lá Pegar a ficha Do bichinho Tô ouvindo Lagartixa 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 elétrica Bichinho Coitado Lagartixa Doce Todo mundo Todo mundo age Depois do menino Aí Todo mundo Corre e ataca Ela Para matar No primeiro turno Pessoal Chova É a movimentação Ela é a última Eu não preciso nem Botar ela na turno Vamos embora Já tá aqui Lembrando Na descrição Da sala Pelo que vocês Conseguem enxergar Aí na luz É a mesma Material de antes Com a única Diferença Que tem Umas áreas Escavadas Como se fosse Escavado Por garras Em unhas Essas áreas Azuladas Onde tem também Água Dentro No teto Tá pingando Demora Para cair O pinga Só Mas Vocês devem imaginar Que com o tempo Foi suficiente Para encher A pocinha E Verde vocês Galera Alanus Primeiro é o Gans Não? Ah é O Gans Foi 27 Mas eu vou Eu vou adiar Minha ação Para Depois do Raziel Depois que o Raziel Agir Tá bom Vou botar Tu como 18 Então É porque Na verdade Eu tenho que Deligar a bomba Aqui Rapidinho Tudo bem Ficasse por último Vai Alanus Eu vou Utilizar Um dos Talentes De classe No caso Caçar a presa Eu vou designar O lagarto A lau gaticha Como minha presa E aí No caso Eu vou Poder Desferir Dois ataques Nela Com meu arco É Normalmente Eu receberia Menos 5 De penalidade No segundo ataque Porém Eu recebo Apenas menos 3 Devido a outro Talento meu De classe O excelência De caçador Manda no chat Que aí Quem tá assistindo Pode ver Depois se quiser Mas eu tô ligado Deixa eu ver Foi Caçar a presa Posteriormente Que a excelência De caçador E o que me permite Dar dois tiros Eu tiro a caça No caso Eu só posso Dar dois tiros A um alvo Que seja A minha presa Vamos lá Agora Agora A parte crítica Rolar o ataque Vai tirar 20 e 20 Vamos 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 Primeiro já foi Vai o segundo 9 9 não acerta O segundo ataque No caso É Como a macro Como a macro Da ficha Ela tá com Menos 5 Aí no caso É o ataque Mais 2 Tá certo 19 é certa Tu dá As duas flechadas Ele se arma A primeira flecha Ela queima Quando bate Em um dos raios Que tá saindo Da boca dele Queima no ar Vira Um fósforo Queimado E a segunda Acerta no pescoço dele Ele dá uma Ai do pescoço Do buraquinho Da flecha Ainda sai um pouquinho De energia Como se fosse Escapando Da garganta dele Vendo isso Konami Eu já fico animado Sabendo que minhas flechas Elas são efetivas Contra essa criatura Mas ao mesmo tempo Eu percebo Que eu preciso Me proteger Apesar Apesar de tudo Eu tô bastante Machucado Eu vou recuar Aqui Pra trás Do Raziel E aí Eu encerro meu turno Raziel Vira o escudo humano E outra O meu personagem Não tem até aquela instância Deixa eu ver aqui Então meu filho Eu só tenho que fazer Uma coisa Ir até ele E dar E descer a porrada Ou melhor Espadada Vai, vai, vai Confia Vou morrer Vai, Carliça Vai, vai Eu não vou ficar Recuado não Não sei jogar Recuado assim Vai demora Um ação Se movimenta E as outras duas Tu pode bater Esquisa Eu posso fazer outra coisa Três Seis Sete e meio Certo? Não É errado Mas tudo bem É? É, mas vá Depois eu digo porquê Adiantamos o jogo Ok Tá certo Obrigado Aí eu vou dar A espadada Pra arrancar A pata dele aqui Vai Duas Duas no caso Né? Ou melhor Eu vou dar Uma espadada E depois eu vou entrar Em posição de defesa Com escudo Ok Eu conheço Esse meu mestre Tá perto do bicho Quem é que vai ser atacado? Você Eu Não acho Nada mais do que justo Só queria deixar isso Salientado 18 acerta Tyron Tu dá o golpe Com a espada À medida que tu vai subindo Com a lâmina Tu já levanta o outro braço Pra se proteger Com o escudo E ficar ali Com o escudo erguido Ele vai botar a garra Pra tentar segurar a lâmina Tu ainda sente Algumas energias Da pata dele Indo pra lâmina Da espada A lâmina brilhando Um pouco Tu pensa aí Então ele vai segurar Vai segurar Mas no momento Tu corta A palma da garra dele Boa Tirei 9 de dano E o sangue dele Espirra Ele dá pra falar Uns gritinhos E sai a eletricidade Do corte Massa Ou seja Quando ele morrer Ele vai explodir Eu vou morrer junto Mas vamos lá Razão tem medo de novo Vamos lá Próximo Seria o Luiz Sou eu Vamos lá Vamos lá O Alan Foi batalha Deixa eu ver aqui Uma coisa Alan É arqueiro Quer que ele vá Pra cima Deixa eu ver Deixa eu só Movimentar o gás Aqui Só pra ver Uma questão Aqui Arthur Pra movimentar Eu acho que fica mais fácil Quando tu seleciona Uma área Tá ligado E tu seleciona Os dois E quando mexer Beleza Deixa eu voltar Aqui Eu vou Me movimentar Pra ser junto Do Alan Certo Eita Eu não posso fazer isso Não Não só tem uma ação Aí eu não consigo Soltar magia No bichinho Então vamos lá Primeira ação Eu vou me movimentar Pra ser junto Do Alan Certo Mas aí eu perco A visão do cara Falando Isso tem que vir Pra perto de mim Dá pra fazer Muita coisa Por tu não Mas vamos lá Porque senão O Raziel Também fica cego É isso que eu ia dizer Mó Tenha uma visão Pra mim Eu sou o tanque Mas É aquele negócio Eu tô sozinho Tancando O desafio Né A lua dinâmica Aí eu modificando A estratégia de combate Tá vendo tu? Eu ia pra perto do Alan Pra curar ele E dar magiazinha Mas não tem como Então vamos lá Eu vou O Gaze olha Essa situação Né Ele olha Pro bicho Vai pra perto dele Pô Dá Não Mas aí eu perco Eu não consigo fazer mais nada Entendeu? Só curar ele Aí Vai ficar só com o bichinho Ali dando porrada Mas eu vou Vou salvar logo o cara Eu vou pra junto do Alan Na batalha inteira Aí vou usar Minha habilidade Que é medicina natural Certo? Minha habilidade Medicina natural Vou mandar aí No chat Pro pessoal Ver É Como eu sou Um druida Né E um herbalista E minha biografia é herbalista Eu sei trabalhar com As coisas naturais Né Então qualquer coisa assim De 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 planta Fungos Tudo que Tem um vento Balendo aí No teu microfone Eu consigo fazer Tratar Ferimentos Com medicina natural Né A mesma questão Ali de De medicina De tratar ferimentos De medicina Só que com natureza Certo? Certo Então em termos de jogo Eu me movimento assim Pra junto do Alan Eu vou pegando Umas folhas Algumas coisas assim Né E já vou passando Nos ferimentos dele E Vou jogar aqui o teste Espero que seja Eu não sei É o que eu fiquei É o que eu fiquei De ver na outra Eu não sei Se você pode usar Tratar ferimento Durante combate Mas é porque ele Funciona como Deixa eu ver É mesmo Né Você passa 10 minutos Pra fazer isso Ah é verdade Eu acho que só se tiver Medicina de batalha 10 minutos São 100 rodadas É Se você tiver Medicina de batalha Eu já vi essa situação Viu Tyron Eu já vi essa situação Em algum lugar Quem souber De que qual situação Estamos falando É um aventureiro Aventureira raiz Do canal Que isso aconteceu Umas 40 sessões Atrás De MPD Então deixa Então deixa Alan Eu vou ficar aqui No meu lugarzinho mesmo E vou só soltar O poderzinho Ali no bicho Não era o que eu queria Que eu queria conversar Antes com ele Mas eu tive que desligar a bomba Então no momento Que eu vejo O Raziel E o Alan Nos atacando O O bicho lá O monstro Eu digo Droga Eu iria tentar Uma solução Mais pacífica Mas já que Que não tem forma Aí eu começo A juntar assim Na minha mão Uma bola de gelo Né Uma bolinha assim De neve E aí eu jogo no bicho Com toda a força Assim Aí eu falo Você quer brincar na neve? Então tome Eu sabia que tu ia dizer isso Eu tava rindo aqui Eu já imaginava Eu tava imaginando Um fica frio aí Mas o Você quer brincar na neve? Foi perfeito Mas errei Ah Aí acertou no Raziel Não, não, não Não foi Não deu um não Pô, calma Tu faz o bola de gelo Joga nele E sendo um pouquinho Mais moral Em vez de gritar Brincar na neve Tu grita Pode diamante Pode ser Pode ser O lagarto Dá abertura Assim com a boca Meio que como se fosse Engolindo O floquinho de neve Que tu jogou Tu vê só Os relâmpagos Desfazendo a neve Na boca dele Desfaz E aí eu falo Pro Alanus Alanus Vou Iluminar um pouco Mais a sala Pra ver se Se há outras Outras criaturas E aí eu me movimento Pra cá Pra poder ter visão Total da sala Beleza Pelo que tu dá Pra ver Só um instante Tem prateleiras Nas paredes Como do Obviamente Você já sabe Tá escuro Mas Aparenta ter sido Um depósito De alguma coisa No passado Tem muitos Itens Jogados Pelos cantos Um caso De coisa misturada Nessa expulsa D'água também Aquela Aquela água Parada Há muito tempo Com aquela aparência Meio 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 Guarimento Tu vê que tem Uma rachadura Na parede norte Que aparentemente É o que permitiu Que entrasse Água da chuva Por aí também Até fazer Essas pocinhas De água Com o tempo Desculpa Eu sou meio Eu sou meio ruim De norte Sul Leste O norte É esse aqui Né Norte É aí Norte É aí Olha Quanto Eu não digo Aqui 10 horas É 10 horas De quem tem relógio digital 10 horas aqui O engraçado Ele Não você vai 10 horas Eu crente Que ele era Uma pessoa Normal Né Eu vou pra cá 10 horas Quem não pegou Essa referência Assista lá A campanha Agarrando as sombras Do nosso amigo Elton Que você vai ver O que foi isso Nas 10 horas Vou deixar o O cardizinho Aí em cima É muito bom Vamos lá Verdo bichinho Ele vai atacar Obviamente Raziel Isso Raziel tá de Escudo erguido Pro primeiro ataque Pros demais Não Olha que dá Nada disso Eu tenho habilidade Pra manter É pra um ataque só E ó Mande pra gente Aí sua habilidade Tá Se der Deu Se não der Não deu Tá tudo certo Ah vai Deixa eu achar Aquele momento Que a habilidade Desaparece Assim Cadê Cadê tal perícia Cadê Isso aí Não acha Ficha Cadê Erguer o escudo Aqui Tem essa Reativo Mas eu quero Erguer o escudo Não Você impõe seu escudo No último momento Tu já tá com o escudo Erguido Que tu gastou Mas tem o escudo Que eu não coloquei aqui Tu já tá com o escudo erguido Já serve pra um ataque Tu pode usar a reação Erguer o corpo Dá uma estufada no peito Tu abre a boca Tu consegue ver A eletricidade Entre as presas dele As presas dele São todas desordenadas Assim Meio pontiaguda Aí vem um dente pro outro Flui Flui um Um raiozinho De eletricidade Fica pulando Usa de dente pra dentro Sim Tenta te morder com o primeiro Tu empurra com o escudo A cara dele Ele só vai pro lado Nesse momento que ele vai pro lado Ele dá uma serpenteada E desce Acertando o segundo Mordendo Morde o escudo Junto com o teu braço Tu usa a reação Pra esse segundo Aham E o terceiro Ele só tenta Raspar seus dentes Pra rasgar mais um pouquinho E não consegue fazer nada O dano foi 14 Quanto é a dureza do escudo? Foi crítico? Não, foi crítico não Foi mal Foi 6 6 mais 4 Que isso, mestre É, eu vi errado 6 mais 4 de elétrico É 10 de dano Qual é a dureza do escudo? Deixa eu ver aqui agora Dureza 5 Pronto Ele absorve 5 De 10 Sobra 5 Tu leva 2 E ele leva 2 Beleza Tira 2 Tira 2 Previdos do escudo Daí que eu tiro o teu Tirei Tá com 18 agora, tá? Ok E vocês tão vendo lá O bicho é meio que agarrado Com o Raziel O lagarto é mais alto Que ele Mas o lagarto tá meio que curvado Pra morder ele Assim, sabe? Pra baixo Mordendo pra baixo Minha vez, né? Ah não, é Alanus É Alanus Sou eu, sou eu Pô, calma aí Não, foi mal Se vocês já não tivessem matado O Estrogloditas da outra sala Eles iam vir ajudar o lagarto Bem Mas vocês foram numa ordem boa Vai se aproximar Rapidinho, só pra constar A tu, o Gus gritou Que Konami Que queria me curar Ou algo do tipo? Não, não Tem que fazer Economia de cura Suave Então, assim O Alanus Ele vai se deslocar Deixa eu ver se dá Na realidade Seis metros É, nove metros Certinho Vamos deslocar Pra cá Com a minha outra ação Eu vou Disparar duas vezes Novamente Usando meu talento Ok? Ok Vamos lá Primeiro tiro Decisa certa? Deixa eu ver Acerta Mas vai Aqui Acerta ou não acerta? Acerta Acerta? Boa Agora o segundo tiro O segundo disparo Lembrando que ele é mais dois Seria catorze Catorze Creio que não pegue Não Primeiro tiro Tu dale Pode descrever Que matou o bichinho Olha Basicamente Foi um tiro No flanco dele Sem muita Mira Ele só quer realmente Foi um tiro pra acertar Um dos órgãos vitais dele Tranquilo A flecha entra Quase toda Escapa um pouquinho Da eletricidade Do lado das costelas Assim dele Ele dá uma cambaleada Dá uma dobradazinha Assim Anda pra trás E cai na escuridão Aqui Vocês escutam Um barulho da água Ainda Certo Aí ele desaparece Na escuridão Agora com a minha Terceira ação Tairon Eu poderia fazer Um Na realidade Eu queria Não investigar Mas tipo Olhar ao redor Ver se eu identifico Alguma coisa Ou algo Que possa atacar a gente Ou até mesmo Um aferidano Você pode jogar O Percepção Pra dar uma olhadinha Ao redor Sem problema Tranquilo Obviamente É até onde você enxerga 32 Beleza Parece Tá tudo Silencioso Fora os pindinhos De água Caindo nas Poçais D'água Eu passo Para os Meus companheiros As Elgas Eu verifiquei A sala E até então Não consegui Encontrar Nenhum outro Inimigo Precisamos Adiantar Tem que não ter Mais nada O que fazer Aqui Ele foi até Que forte Consegui Me atingir Ele era um inimigo Que Valia a pena Uma boa luta Bem Eu posso Eu preciso De um momento Pra Poder conjurar Minhas magias Internas Da natureza E Solicitar Um auxílio De cura Para todos nós Ou então Nós podemos ir em frente Esse tempo Quanto tempo seria Eu acho que é rápido Não Não deve ser o tempo De uma água Ferver Numa fogueira De um Acampamento Em termos gerais Eu não tenho relógio Então eu não tenho Como mensurar o tempo Mas Seria algo então De 10 minutos Em jogo Bom Você poderia ter Um relógio digital Se fosse amigo Do incertar não Mas Volta no assunto Ok Por mim tudo bem Então Já que estamos Seguindo sem parar Desde que entramos Nessa torre Acho que 10 minutos Não vai Nos matar Eu não me oponho A esse descanso Realmente Eu preciso De algumas Mandagens Pra algumas feridas Estão começando a incomodar Mestre Eu vou investigar De guarda na porta Que nós viemos E nisso Tayron Eu me sento assim No chão Pego aqueles frutinhos Que eu Que eu tinha pego Entendesse E vou conjurar Minha magia de foco Eu tenho dois pontos De foco Né E aí eu usei um Pra fazer os frutos Quando a gente entrou Né E aí eu vou usar O segundo agora Pra Fazer mais seis frutos Do bom fruto Beleza? Tudo bem Aí eu fico lá Mexendo assim Nas frutinhas Dando umas frutas Pro Bob Marley Aí ele pega lá E fica Entrando em contato Com a natureza lá Tarou Fala Eu quero identificar Qual foi esse monstro Que derrotamos E dependendo do monstro Que eu posso identificar Não independente disso Eu vou pegar A presa dele Se for possível Tu vai lá no No cantinho Onde o bicho tá Uhum Eu vou Peraí Rapaz Faz um Tu tem saber De alguma coisa? É Sama vivência Da vida E Rapaz Meu personagem é burro Viu Realmente é Ainda bem Que eu tô vendo isso Que eu tô ali Em contato com a natureza Cara Tu olha Ela é igualzinha A uma lagartixa Que tinha assim Na arena Quando tu era criança Só que é gigante E essa lagartixa Não dá pra fazer Alguma coisa não? Não Ah Que pena Ia dar do mesmo jeito É Mas beleza Tu vê lá Uma lagartixa gigante Caindo na água Mas Eu vou pegar Com a minha adaga E vou arrancar As presas Algumas presas Desse bicho Pode ser que sirva Para fazer alguma arma Para vender Para algum colecionador Seja o que for Sim Tranquilo Tu abre a boca dele Naquele primeiro momento Que você vê a boca dele Sem a energia Passando Tá lá Só uma boca Com dentes Presas Aham Mas arrancar É fácil de arrancar Faça um teste? Não É fácil de arrancar Tu vai arrancando lá Tranquilo Certo Eu vou guardar as presas Na Minha bolsa Eu tenho uma bolsa Beleza É o tempo que o Guts vai demorar Fazendo essa frutinha É o tempo que tu fica Arrancando os dentes Beleza Enquanto isso O aluno vai fazer o que? Lagartixa Gigante Elétrica Pronto Já lembra o que é Não tem como esquecer Exatamente E são quantas Estarem que eu consegui pegar? Joga um D8 aí Um D8 Barra R Um D8 Três As maiorzinhas Mais bonitinhas Tu pegasse As outras que eram Meio troncha Assim Tu jogasse fora Tem as outras que Estava careada Assim Tu jogasse fora Entendi Isso aí pode valer Uma boa graninha Ao sair daqui Beleza Tem mais alguma coisa dele Que eu possa ver Que é aproveitável Aí É tuas ideias Jogador Diz aí É escama dele É rígido É suficiente Para poder Não acho que não Porque foi perfurado Facilmente Deve ser uma pele Mais frágil Então Parece um Um escaminha de peixe Assim Normal Não é nada demais Não Entendi É acho que só isso É suficiente Porque pegar as garras Não Não seria tão Diferente Da presa Os olhos Não fariam Tanta diferença Quem vai querer Comprar um olho Bicho desse Uma bruxa Não sei Vou apertar os olhos Pronto Aquela melequinha do olho Tu leva Contigo Dá uma limpadinha Assim De leve Numa água Que tá caindo Sim No campo Não essa água Cebosa Que tá parada Mas a água Que tá caindo Dá uma limpadinha De leve E guarda Junto das presas Eu tenho uma teoria A gente ainda descobriu Mas o principal inimigo Vão ser os Aedes e Egiptes Que tão nessa torre Não Porque a lagartixa come Tá ligado Então vai crescer A população agora Agora que não tem mais a lagartixa Vocês destruíram o meio ambiente da torre Vai desequilibrar Alano vai fazer o que Enquanto a galera Tá fazendo isso Eu vou me Eu vou me deslocar Como até então Já tentei Ter a percepção Do local Eu vou Me distanciar Em relação à saída Tem duas portas Nas duas diagonais Uma que vocês vieram E a outra que vocês não sabem Que tem Ok Eu vou me posicionar Próxima Da esquerda Esperando Os meus companheiros Fazerem o que eles tem que fazer E fazendo umas pequenas Bandagens Nos meus machucados Tá bom Gaze E Raziel termina O Alanis também termina De dar uma limpadinha Nas feridas dele O que é que vocês vão fazer Quando eu termino lá Os frutinhos Eu me levanto Saio daquele trânsito Que eu tava Aí eu me dirijo Pro Alanis E dou um fruto a ele Eu digo Tome Tome Lembre-se Esse daqui fez muito bem Ao Raziel Também vai fazer bem a você Lembrando pra cá Dou um frutinho a ele Aí eu vou tirar aqui Eu fiz cinco Agora eu tô com Eu fiz seis Agora eu tô com cinco Eu fico agradecido Meu Pequeno amigo Tu pega lá Um frutinho meio assim Maduro assim Mas meio mexido É bem Bem manuseado Mas aí tu cura Um D6 Mais quatro Acho que é isso Deixa eu confirmar D6 mais quatro Se comer agora É Se comer agora Também se não comer Não vou comer Tem essa não Pra quem guardar O que pode usar hoje Então joga aí Um D6 mais quatro Um D6 mais quatro mesmo Isso é O 7 e meio Aí já ajuda Já tá praticamente cheio 13 perfis Tu come um frutinho Chega Dá aquela energia Tá no teu corpo Isso Tu sente mais disposto E aí eu olho O que o Raziel fez Eu vou lá nele Dou um chute Na canela dele E o pobre mala E dá uma chifrada Assim nele também Vem correndo assim Pelo meu braço Dá uma chifrada nele E eu digo Aí eu olho assim Pra ele Digo Nunca mais Você deve Machucar A natureza Isso que você fez Com um ser Que já estava morto E descansando Não é correto Você não é um bárbaro Nem um Um bárbaro desses Que só vivem por ouro Veja Se ele me matasse Ele ia me devorar Eu só fiz Tirar Mas ele não ia tirar Seus dentes Agora ele ia precisar Pra poder Fazer alguma coisa De útil futuramente Mas que isso salve Nossa vida Ninguém sabe Você ainda tem Muito o que aprender Mas Essa cabeça Oca Um dia ainda vai Ter um pouco De sabedoria Agora vamos Não vai ter Um fruto pra mim? Por enquanto não Você está de castigo Ah papai Deixa a minha tocha aqui Quem está mexendo a tocha? Eu Não fui eu Não Tocha é minha Eu me dirijo aqui Pra porta Ela parece que está Trancada Como é que está? Está fechada Tu vai mexer Na maçaneta? Eu vou fazer Um teste de percepção Pra ver se tem Alguma coisa Meio estranha Na porta assim Te liga que não é O Queen não É Dá pra ver que não é Meu irmão Tu vai Pega a maçaneta Ela abre Está destrancada Eu digo vamos? Raziel Vamos Raziel Você na frente Como sempre Certo Não esqueça Não esqueça de iluminar O caminhão Tá? Vocês são os apóstolos Voltamos pra aquela sala Isso aí Primeira coisa que vocês veem É os cadáveres Dos troglodistas Que vocês mataram Aí no cantinho Aqui a porta que vocês chegaram Pela escada Porta quebrada Onde Raziel foi atacado Mas eu lembro que tinha uma outra entrada Eu vou Eu vou andando É mais acima Pela do que eu lembro Mais acima? Sim Pra cá Não Era nessa outra sala Eu Vamos Alanus E aí eu vou Não consigo andar Estou sem enxergar Deixar ele no escuro Teus animais Vamos pra outra sala Aí eu volto pra cá Pra sala 5 Vamos, vamos Você tá fazendo o que aí no escuro? Pensando na vida Meditando Se vocês passam aí por essa área Que vocês também já tinham passado antes Aí nesse momento Vocês lembram Mas gente Se vocês saíram da escada Foram atacados na porta Lutaram com os trogoditas Foram justamente pra essa sala Que vocês estão agora Isso Depois foram arrudeando No sentido anti-horário E não tinha nenhuma outra porta, né? Tinha, pô Pra cá Venham Siga-me os bons Venham pra cá É muito legal Aí o efeito de os jogadores Não estarem vendo o mapa Pra onde já passou Como é legal É Vamos subir a escadaria Deve ter uma subida pra cá Não, não Pra cá, ó Sei não Eu lembro que tinha outra porta Agora realmente Onde era A outra porta Era essa mesmo aqui, ó Que abriu Que enfrentamos Que tinha um barulho Abriram outra porta Da sala 5? Não tem outra porta Não tem É aqui, ó Vamos subir aqui, ó Tem sim Tem? Ah, ali vai pro lado de fora Essa daqui? Sim Vem, Raziel O grupo se divide na torre Perdidos Sem saber por onde avançar Cone tesouro Ah Aí vocês estão vendo Como eu tinha descrito Sessão passada Essa parte aqui Não tem parede Vocês conseguem ver o lado de fora É dia ainda Essa parte é toda iluminada Pela luz do sol Olha que tinha uma outra porta, bicho Era pra cá Era essa Só que o que acontece Deixa a minha tocha aqui É a minha agora Eu tomei a frente Bora, rapaz Ai, meu Deus Apagou tudo agora Apagaram a tocha Deletaram a tocha? Posso fazer o quê? Ô, bicho Tu deletou a tocha, bicho Eu não aperti a delete, não Nem venha Apagaram a tocha Eu pego outra tocha lá E acendo com Com minha magia lá De produzir chamas Aí o objetivo Que já era não ficar Programando toda hora Já se perdeu Já tem que puxar outra tocha Fazer Presta atenção, vocês É, bicho Tem que deixar a tocha Com o cabra que tá com a tocha É, a tocha é Eu lembro de Cacete de Planeta A tocha é humano Deletaram a tocha aí Não fui eu Cadê? Oxi, tem que botar outra, fio É isso que eu tô dizendo Não é assim tão fácil, não A luz de dano é fio Dispense, pô, dando trabalho É um resto Não é? Você vai se refletir no jogo É, rapaz Calma Tu vai se refletir Em todos os jogos Deixa a tocha aqui Voltou, voltou Voltou a tocha A palha de novo Vão ficar sem Eu digo assim Vamos pra onde? Pra escada? Vamos voltar pra escada? É, nós Pra escada Mas ó, um detalhe Essa tocha agora tá acesa A outra não tava não Eu achei a mais bonita Vamos voltar Ah, passei, passei Tá calmo Ó, não tem nenhum buraco de novo, não, né? Não, esse buraco é lá embaixo A escada continua subindo, né? Não, a escada acaba aí É, é isso que eu lembro, pô Não tinha, não Então a gente tem que descer? Eu acho que tem alguma porta escondida Pois um dos togloditas Ele correu Pra aquela sala Onde a gente encontrou o largado Alano, você procurou direito lá? Eu fiz um teste de percepção 22 Mais metagame que isso? Impossível Não, não, não Eu não achei nada com isso E falam de mim Vamos descer Tem uma sala que nós não entramos Antes de ser atacadas pela aranha Pra a gente não ficar arrudeando muito Todo mundo faz um teste de inteligência Deu um Dezacete? É não Eu sou o mais inteligente do grupo, eu não acredito a coisa dessa Deu um, galera É uma homenagem ao Deu um do nosso amigo Alano Zelten Lembre de curtir, comentar, compartilhe com seus amigos Se não for inscrito Aperta o botãozinho vermelho e se inscreve no DURPG E agora? Continuando O Alano não tem nenhuma ideia O Gus também não tem nenhuma ideia Mas o Raziel pensa o seguinte Vocês podem ir lá pra fora Naquela parte que tá quebrada E escalar Pro próximo andar Pessoal E que tal se escalássemos por fora da torre? Não é uma boa? Já que aqui não tem nada Aparentemente Chegamos no topo Assim No topo ainda fica essa escada, né? Não me parece a opção mais segura Mas infelizmente realmente temos que recorrer a esse tipo de coisa Veja A corrente tá um pouco torta É só irmos pelo lado Menos 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 E a ideia que tu pensa é o seguinte Tá ligado que tá quebrado Do lado Leste Direito Isso Tá ligado que tá quebrado do lado leste O piso Acima do de vocês Também tá quebrado do lado leste É só subir E entrar na sala Que tá sem parede Que tá quebrada Então vamos lá nessa Faltou só um pensamento de dimensão 3D aí pros jogadores É Espera aí Eita, peguei sem querer, foi mal Lá, vai a Lanos escalar de novo É porque não é isso que eu penso Vamos, Lanos É porque tá em atletismo Foi a primeira coisa que a gente falou no início da sessão Eita, peguei a tocha sem querer Tô largando a tocha É Espera aí que eu vou voltar aqui de novo Pega a tocha Pega a tocha Pronto O Lanos Ele olha pra cima Olha a torre Meio curvada Ele olha Pra baixo Dos pés dele Ele balança a cabeça De um lado pro outro E meu Deus Tu sabe Tu vê A parede é lisa Não A parede é aquelas pedras É Ignorantes Mal Mal encaixadas E velhas Que a torre tá em ruínas É fácil de subir Agora precisa do irmão Entendi Entendi Eu vou decorar o caminho Antes de que ele apague a tocha Ou deixa a tocha aí mesmo Vocês que sabem Pera aí Você quer alguma coisa pra pendurar a tocha E ela ficar com você Sem lhe queimar? Calma, calma Isso é lá acesa Claro, né? Meu Bob Marley Ele tem Eita Porque não abriu a ficha, né? Deixa eu ver aqui Vai deixar uma tocha com uma planta É A planta A planta pegando fogo E correndo Calma Quem pode calar isso Que eu tô dizendo E fui eu que terei um No teste de inteligência É burro Vocês tão sendo muito rápidos Rapaz Vocês não tão entendendo Meu bichinho Ele pode escalar Entendeu? Então ele pode escalar Botar uma corda lá E voltar Entendeu? Tô fingindo Boa, é isso Eu sou isso de primeira Tô fingindo Vocês não Não pegou a ideia, né? Não adianta Porque ele só tem uma habilidade Ele tem que escalar E tem que ter destreza manual Ou então não dá pra ele Pra ele fazer Duas coisas Inclusive, Itaíno Depois tu abre a fichinha dele Pra eu botar Qual é a habilidade dele Beleza Mas pode ir no teu ombro Pô, tu vai subindo E ele vai no teu ombro Aham Eu digo Já que ninguém vai subir Eu vou Raziel Segura aqui Essa tocha Eu vou Acho o seguinte Eu tenho uma Segura a tocha Que eu escalo Tá certo? Como você vai aí? Eu tenho uma certa habilidade Em escalar Então vá na frente Tá E aí quando chegar lá Você abre Meu personagem É de artismo 7 Então a chance dele Morrer É um pouco menor Que os dois Eu acho Mas tu sabe Que se você cair Você cai aí De volta Onde você tava Você não vai cair Lá embaixo Porque a torre Tá inclinada A não ser Que você tire um Se você tirar um Você cai lá embaixo E morre Então Essa É essa né Aí eu Termo de jogo Minha personagem Tem 7 Então Sim sim É um bom escalador Exatamente É Mantenha Uma luz aqui Que eu vou subir E o jogão acorda Tá certo? Ótimo Vamos lá Beto Atletismo CD10 É fácil Oxi 318 Tranquilo demais Fácil Fácil Veja como se faz Deixa eu botar Tu lá No primeiro Piso No próximo Piso Raziel Sobe Deixa eu ver Se esse piso Tá configurado A luz dinâmica Direitinho Tá sim Aí Raziel Sobe Essa área Tu vai estar vendo Raziel Porque É a área quebrada Tá batendo a luz do sol ainda Uhum Aí vocês observam Raziel Sobe tranquilo Sem problema nenhum Chega lá em cima Chega lá em cima Raziel Certo Eu ainda não Aprendi como mesclar Luz do sol E luz dinâmica E tal Que dá pro cara Mesclar isso aqui Massa Mas Como eu não resolvi ainda Como é que faz Eu vou apenas Botar a iluminação No teu personagem Porque aí Tu vai conseguir ver Ok Essa parte Que tá com luz Tá vendo Não Tá escuro Deixa eu ver Agora Carregando Carregou Pronto Tu sobe Tá É uma área Bem ampla Só que Já é mais recuada Lá de cima Dá pra tu olhar Pra baixo E ver o piso Inferior Que aí Caiu mais pedaços Do que No andar Que você estava Antes Entendi Parece ter uma Áreazinha ao sul E parece ter uma Área bem maior Ao norte Ao norte Verdade E os teus amigos Tão lá embaixo Não é esperando Tu terminar De mandar corda Não sei o que Deixa eu ver Tem algum ponto Que eu possa Amarrar uma corda Pra ele ficar Segurando Deixa eu ver A descrição Dessa sala Rapidinho Claro Mais inteligente Do que ficar Segurando Faz o teste De percepção Aí Ok Percepção Aqui Dezoito Percepção Boa Foi boa Sim Tu olha Ao redor Tem nada Parece Uma sala Vazia Entendi Entendi Então eu vou Pegar uma corda Que eu tenho Deixa eu ver Até a ficha aqui Só pra confirmar Tudo bem Tem uma corda De 15 metros Tá Eu pego a corda Seguro bem Amarro um pouco No braço Pra poder Ajudar Certo Derrubo A corda Aí Um por vez Pessoal Eu vou Estar segurando A corda Quem é que vai? O mais maguinho Primeiro Ou o menor Eu vou subir Joga aí Teu atletismo Só erra Se tirar um Mesmo Pode ir Na fé A parede Tá inclinada Tem as pedras Grandes Pra se apoiar Tem corda Tem tudo É só aquele negócio De subir Assim Só erra Na falha crítica Mesmo Ai 8 Subiu Só o Raziel Fazer um teste De força Agora CD também Vai ser fácil Vai ser só 5 Que ele é leve Tranquilo Tranquilo Tu nem sente O peso dele Ele sobe fácil Fácil Isso é bem levinho Agora Vem a você Amigo Alanus Alanus também Atletismo Só falha Na falha crítica Pode jogar Ele vai tirar um Vê só Eu tô sentindo também Um Eu espero que não Mas Ele subia Sem a corda Ele subia Sem a corda Se ele quisesse Eu dispensei a corda Na cabeça dele Ele subiu Porque tá com a corda Tu vai usar a corda Ou tu vai subir só Alanus Não vou usar a corda Sou humilde Humilde Então fala o teste de força Aí Raziel Porque se tu falhar Ele cai Falhou Falhou Por isso que eu perguntei Vai usar a corda mesmo? Vou 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 Dão um Galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu irmão Elton Tu tem que aprender Por quanto menos teste Melhor Joga um desses Joga um desses aí Até pra ver Tão dando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha aí Tu vai subindo Vai subindo No último momento Quando tu já tá quase alcançando A corda vai escorregando Do braço de Raziel E cai contigo Tu vai caindo Consegue se apoiando Segurando numa pedra Segurando na outra Vai me arrastando Só machuca os dedos Tentando se segurar Um de dano Mas tu tá ali Na metade do caminho Como o 1 não foi seu Você tá ali Ainda no meio da escalada Desculpa amigo Raziel que perdeu a corda Tudo bem Perdi a corda né Tyron É A flecha vem É isso rapaz Que é isso Que Quanta mágoa Irruidade tem no seu coração Faz aí o teste de atletismo E sobe o resto só Ou faz outra coisa Depende da sua ideia Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Deu um galera Meu Deus Não sei não é inscrito Se inscreve Não deu um aí agora Aperta o botãozinho vermelho Pra se inscrever Eu vou infartar Quando a Lênus Vai pegar o impulso Pra começar a subir A pedra que ele tá segurando Solta Aí ele cai Pra baixo Nossa senhora Jora aí Mais outro de seis Eu vou infartar assim Peraí gente Calma 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 Aí um de novo Menina Tá bom Quatro Quatro Seguidos Quatro Seguidos Seguidos Eu tô estupefato Comemoração Comemoração Aí galera Fique com a nossa Vinheta Já já A gente volta Dá uma pausa Que eu vou arrumar As coisas aqui rapidinho Mas é um instante Isso é pra lá Vamos pra quem tá Vamos embora Livro básico Petify De segunda edição Frete grátis E parcelamento Sem juros Link no primeiro Comentário fixado Alanus Tu cai lá Agarrado com a pedra E com a corda Enrolada Lá em tu Pum No piso Dá uma dorzinha Assim nas costas Mas Você pode tentar de novo Ou fazer outra coisa Aproveita e pega Minha corda Amigo Eu olho pra corda Oi Eu enrolo ela no meu braço Agora Teria como eu fazer Em vez de um teste Um teste de atletismo Um teste de acrobacia Pra ir pulando Pode ser Massa Essa quero ver Como é inclinado É só tu me descrever Como é que tu vai fazer E jogar Basicamente A ideia É justamente Pegando Pegar impulso Nos lugares Onde A elevação Tem um Tem algum entrante Entendesse E aí Pulando de um lado Pro outro Em vez de fazer Força pra subir É justamente Utilizar o impulso dele Pra poder subir Tipo Precisa F-PS As cenas Of time Pra quem não conhece É um jogo Com essa escala Tal Muito bom Eu treino Hoje tu chega lá Em cima De boa Eu chego Com a corda No braço Muito obrigado Meu amigo Desculpe aí Que acabou escorregando A corda Se puxado Puxado pelo Raziel O Raziel Fez nem de força Então O Gun subiu Com uma mão Segurando a tocha E a outra na corda E o Gun puxou Ele Venha Foi Tu é muito leve E o teste do Raziel Foi muito alto De força Mas bora Eu falo que Eu acho que o ideal Seria a gente Ir em direção Ao norte Geralmente Nas fortificações As As salas mais seguras Estão ao norte Treiça do cu Joguei Informação Quero nem saber Se você quer Eu jogo o teste Para poder ver Se Isso é verdade Vamos Vamos Raziel Sai empurrando o Raziel Assim Vamos Mas se é verdade mesmo Deve ser Ele é acostumado A guerra Vamos A guerra Eu nunca ouvi falar Sobre isso Na arena Mas tudo bem É porque você era de arena E não de guerra Eu olho assim É ok menino Mas tá Tá Vai Eu sou bonzinho Eu dou mais um fruto Eu dou mais um fruto Lá pro Alan Vou tirar aqui Porque o bicho caiu Eu vou Eu vou usar já Tipo Como é que eu tenho Não Ficar Quando eu guardo Tá E o meu fruto Tem amigo Oito Agora tu tá cheio Não é possível Eu sou Full life E aí meu amigo E cadê meu fruto Calma Você ainda tem Tá bem robusto Tô nada Tô fraquinho Teve dano no meu escudo Em mim também O escudo vai voltar com o fruto Aqui ó Tá vendo aqui Ainda tá sangrando E eu carreguei você Olha Vamos 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 andando Eu vou chamar no Raziel Bora Eu ando Bora A luz do A luz do sol Dessa área Chega só nessa parte sul Que você estava E acaba mais ou menos Por aí onde o Raziel tá O restante tá escuro Vem uma pra cá Eu tô indo Eu tô esperando o Raziel Ir na frente Eu tô indo Deixa a tocha Bicho Tu botou em cima do meu Pronto Vamos lá Aqui ó Aqui ó Chega aqui No meio Aqui Eu acho que isso aqui É o meio da sala Pelo formato que já estamos vendo O que que tem do lado direito Da sala Essa parte aqui no caso Eu ia perguntar isso também Isso aqui? Isso Sim Onde acaba aí a iluminação É a parte que não tem piso Que tá quebrada É a parte quebrada Entendi A direita Se eu dar uma olhadinha ao redor da sala Sala parece não ter nada Além de várias coisas nos cantos Feito a Todas as outras salas Móveis Védios Barril Caixa Tudo empoeirado Assim pelos cantos Tem alguma caixa com Ouro Tesouro Moedas Joga a percepção aí pra procurar Lembrando que eu tô aqui Em busca disso né Isso aí Vocês nem procuraram Na salinha do lagarto Nas coisas Procurei Procurou no lagarto Não na sala Percepção Cadê você tá aqui? Doze Doze Beto tu percebe Enquanto tu vai andando Que no teto Tem como se fosse um tecido Escuro Hum Que parece cobrir Todo esse teto Dessa areazinha norte Eu puxo o tecido Não é lá no teto Não posso saltar e pular e Se tu alcançar Os cinco metros do pé direito Pode Não Não tenho condições disso não Beleza Enquanto tu tá observando Pensando em pular ou não Tu vê que o tecido Dá umas onduladas assim E tu sente um cheiro Muito forte Tipo Hum Amônia Amônia? O que é amônia? O Google Amônia Amônia é um cheiro De ferro forte Hum Ferro E aqui Pelos cantinhos Da parede Razel Tem aquela mesma Sujeira Do térreo Como se fosse Dejetos De animais As merdinhas Eca E nas caixas Tem algum Uma prata Agora Agora você Agora você já viu demais Outro jogador Agora Ah Eu vejo O Razel procurando Algumas coisas Na sala Eu vou Meio que pra perto Assim De uma parede Que tenha caixa Alguma coisa E vou procurar Também Joga Até a percepção Tu vai mexendo 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 Mais um É né Deu um galera Como sempre Deixe aí Seu comentário Curta Compartilha Com seus amigos Pra comemorar E a falha crítica Do nosso amigo O Guietti Cara Tu acha nada Tu vê as caixas Assim Rapaz Essas caixas velhas Tudo empoerado Tudo sujo Cadeira Quebrada Móvel Velho Tu vai abrir Mas gaveta Assim Mas tu vai assim Ah Não tem porra Nenhuma ideia Não Eu volto lá Pro meio E digo Vamos Eu acho que Não tem nada Aqui Pra gente Nessa sala Só um momento Eu faço uma coisa Diferente deles Em vez De adentrar a sala Eu volto Pra entrada E faço um teste E quando eu Tento me ocultar Onde eu tô Eu acho estranho Aquela ondulação No tecido Mas tu não percebeu não Quem percebeu Foi eu Foi só o Radiel Ah tu não comentou não Foi? Não Ele é desunido Não Eu não comentei Porque eu acho que Acabou a minha ação Não vai comentar Comentar é ação livre Então eu comento Pessoal Não é querendo Alarmar não Mas Tô sentindo um cheiro Forte de amônia E aqui tá Um pouco ondulado Talvez seja do vento Daqui Mas Tem alguma coisa Que provavelmente É acima de nós Beleza Aí Alanis Vai lá pro cantinho Isso Pro começo Eu só faço Testo de quantividade Vai Um também Hoje o negócio Tá bom Tá muito bom Alanis Tu vai Tu vai lá Tentar se esconder Dá uma escorregada Assim Dá uma Meio que uma Uma quedinha Assim no chão E você levanta E fica lá Na quina Assim achando Que tá escondido Ele se esconde Igual a chupa Aí tá O poste Aí ele fica Do lado contrário Meu Deus Enfim Eu não reconheço Eu tô Basicamente com o pé Pra fora da sala Beleza Beleza O que acontece Nesse momento Que tu tá Tentando se esconder E os dois Os dois Tão procurando Alguma coisa Na sala O Raziel Que tava falando Não O que tem aqui Esse tecido Mexendo Raziel Tu vem com tecido Ele Tava lá Todo uniforme Uma cor só Ele se separa Aí quando ele se separa Ele consegue perceber Porque não era um tecido Eram vários Morceguinhos Pendurados No teto Aí você se separa Um enxamezinho De morcegos E vai pra cima De vocês De eles Eu fico próximo Com meu amigo Que tá com a Com a doxa Não, eles vão atacar Primeiro Ah, porque a gente Não percebeu Eu ataco, né? Eles vão atacar Primeiro Droga Deixa eu ver As habilidades Deles aqui Eu tô escutando O somzinho Aqui agora Ô Tyron Eu tenho Uma habilidade De Que eu posso Usar Diplomacia Nos bichos Muito bem Pode usar Antes deles Atacarem Não fiz Na sua vez Beleza O token É um 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 morcegão Grande Porque não achei Nenhum token De vários Morceguinhos Juntos Claro que eu Poderia ter pego Esse morcego Grande Botado Pequenininho E copiado Várias e várias Vezes Mas tive preguiça A sinceridade Bem honesto Então Um enxame Vai pra cima De tu Raziel O outro Enxame Evita o Gush Por algum motivo Vai pra cima Do outro Que achava Que tava Escondido Jope Ei Pô Tem Não Pô Tem uma luz Ali Os caras Tão evitando A luz Isso Pô Tô inteligente E tu Primeiro Raziel Três Ataques Na verdade Dois Que eles se deslocaram Vai tá como Desarme e punho Porque eu não mudei Mas é As presinhas Dos bichos Tá Ataque Dois Ataque Dois Eles erram Tu vê só Aquela bagunça Ao teu redor Os bater de asas Aquele Aquele Aquela movimentação Ao teu redor Mas Nada Que te cause Nada Só que eles Têm um efeito Em especial Cada inimigo No espaço Do chame De morcego Sofre um D4 De dano Perfurante Reflexos SCD16 Tu pode jogar Reflexo Criaturas que falharem No salvamento Também sofrem Um de dano Persistente De sangramento Eita Se passar no teste Ignora tudo? Não O dano Vai levar Um D4 Vai levar De todo jeito Reflexo Cadê você? E o reflexo É pra que? Sobre eu entender Desculpa Pra não levar O sangramento Do ponto de dano Não Reperto É metade do dano De um D4 Não? Não Vai ser um D4 Tudo Agora Pra quem Tá assistindo Era pra ser Metade De um D4 Viu galera? Seguindo a regra Mas Vai ser um D4 Tudo Eu aumentei O ND Dos bichos Pra eles darem Mais XP Porque eles são Muito fraquinhos Ixi Falhei no teste Por um Beleza Tu leva um D4 De dano Tá Que vai ser 3 Nossa Eles começam A te arranhar Assim Os cortezinhos E tu leva um De dano De sangramento Criaturas que falarem Nesse salvamento Também sofrem Um ponto de dano Persistente De sangramento Ok Mais um daninho De sangramento Eles te cortam E começa a escorrer O sangue Pelos cortes Ao mesmo tempo Que eles vão se agarrando Então Pra já Tentar dar uma Uma bebedinha Desse sangue Mesma coisa Pra você Alan Vai te atacar Só vão Fazer logo o teste Reflexo Faz aí Primeiro Segundo Aê Dezesseis Três e sete Tá torcendo Contra a tua O bicho atacou Dezesseis E ele Aê Mas deu um Não pô Dezesseis Eu achei que era Reflexo de Alan Ainda bem Que minha C.A. é dezoito Beleza Eles fazem a mesma coisa Como no segundo ataque Eles tiveram Uma falha Eu não vou usar A habilidade Do Do sangramento Não Eles só ficam Até o redor As asinhas E em vez de vocês Vocês podem decidir Quem vai agir primeiro Não precisa jogar Iniciativa Eu vou pra perto Do meu amigo Aqui Pra me ajudar Me ajude aqui E Arranco Arranco Com uma mão Dois assim Que tiveram em mim E vira dando Espadada No restante Vai Duas espadadas No caso Tudo bem Vocês não estavam Com as armas Na mão não Mas vamos Vocês sacam Livremente E vocês guardaram As armas Pra escalar Mas de boa Lembrem disso Na próxima vez Certo Valeu Primeiro aqui Foi 17 O segundo Poxa Acerta fácil 19 Também acertou Ó Foi um dano 7 Mais 8 Pode escrever Matou Aí eu pego Malditos sejam Aí eu pego Puxo a espada Já que eu tava desarmado Viro Dando uma pra cima E depois eu desço E faço uma Sabe qual é Lancelot Do Knights of the Round Sim Pronto Puxo E Bem rápido Virando a espadada Nossa Ele deu só dois ataques Mas aparenta Visualmente Que foram mais Sim Tu corta vários morceguinhos Eles vão caindo E vários deles Também fogem Pela área Que tá aberta Vão embora Fugindo Covardes Poxa Um segundo Me luta comigo Eu vou usar Ação livre Pra Pra declarar Os morcegos Como minha presa Nisso Eu vou Atacar eles Duas vezes Com meu Arco longo Caçar a presa Não é uma ação Não É uma ação É Não tem a vez De usar Uma ação Tô lendo aqui Rapidinho Tá Tá bom Aham Caçar a presa É uma ação Ela tem um simbolozinho De ação É Suave Faço do mesmo jeito Mas é porque Tipo eu tô atacando Duas vezes Por causa da minha Por causa do caçar a presa Aí tipo Eu posso atacar normalmente Primeiro ataque Deu 17 5 de dano O segundo Ele foi 18 mais 2 Também Derrotou também 20 Eu disparo As flechas Fazendo Acertando o maior Número de morcegos E depois de fazer isso Eu já Já chamo Os meus companheiros Vamos Acho que não temos Mais nada o que fazer Nessa sala Beleza Os meus moceguinhos Os dois moceguinhos Acertados pela flecha Assim talvez 3 ou 4 Transfixou Caem lá E os outros Também fogem Eu digo Droga Toda vez vocês Atacam Antes de Que eu possa conversar Com Com Os meus amiguinhos Vamos Conversar com o bicho Que me atacou Olha como estou agora Por favor Me der um fruto agora Ó Tô sangrando aqui Sem parar De novo agora Mas eu não posso Tratar do seu Do seu sangramento Eu só posso lhe dar Um fruto Aí eu dou um frutinho Ao Raziel Mas em termos de jogo Raziel Esse teu sangramento Não para não Só se eu usar Natureza Pra tratar ferimentos Pode fazer isso Antes de me dar o fruto Vamos ficar aqui Um bom tempo Antes de poder partir Bom É melhor do que Eu morrer Sangrando Alanus Proteja A entrada Eu vou Tentar Parar Esse sangramento Do Do Raziel Tipo Meu personagem Não é nada delicado E como a dessa Desculpa aí Tá fera Mas tipo Vai ficar uma hora Aí Fazendo Uma hora Em tempo de jogo Dependendo aí De como o México quiser Vira um segundo A gente vai ficar Uma hora De fato Não é isso E aí eu vou usar Natureza Vou usar aquele poder Que eu já mandei E aí eu vou tratar Ferimentos nele Uma hora Isso Não São dez minutos Na verdade Pronto E assim que ele É terminado Fazer o tratamento Eu como uma fruta Pra recuperar o PV Joga aí o D6 Opa Vinte e cinco Menino Foi um sucesso crítico Né? Ah Foi suficiente Sim Acho que foi Não Mas não foi sucesso crítico Não? Não sei Qual é a CD? A CD é 15 Vamos lá Tratar ferimentos Joga o D6 aí Beto Pra adiantar É um D6 mais quatro Né? Uhum Não rapaz Espera Rapaz Espera Sucesso crítico O alvo Recupera Quatro D8 De ponto de vida E a condição ferida dele É removido Ele tava com ferido Tá rastrangamento Mas pode ser ferido Vamos lá Espera aí Então pronto Beto Tu pode deixar A frutinha guardada Pra gastar depois Porque com o tratamento Ele consegue te curar Beleza? Ah beleza Obrigado aí Treze Não é ele Só tinha oito De dano É Curou Obrigado amigo Ah eu nem dou a frutinha A ele A frutinha fica lá comigo Ela só pode ficar Dez minutos assim Longe A gente não sabe quando vai precisar Tomou de volta Me dê Tomou Eu me dê pra ela não estragar E aí eu guardo lá E Eu olho assim Eu olho assim E penso Pelo menos ele me curou Eu mastigo lá um Um pouco de De erva Boto lá por cima Dos ferimentos dele E faço umas ataduras Com as cordas lá E apesar de eu ter o kit De tratamento Mas eu vou no No tradicional No cuspi né Cuspi na noami Isso Ah pois Eu dou uma misturada Ele vai nascer bozeira A gente fica lá uns dez minutos né E ele fica imune Pro pessoal aí Que tá assistindo Ele fica imune Por uma hora Da minha cura Ou seja Nessa cura De novo Não funciona É só daqui a uma hora E depois de passar uma hora Eu digo Vamos Você já tá muito bem Pra que a gente possa continuar Vamos Enquanto a galera Tava fazendo isso A Alanas ficou fazendo o que? Ele até sumiu do mapa Ele tá no escuro lá A Alanas tá mutado Eu acho que ele teve aquela emergência Não Ele tá aqui Eu tava falando mutado mesmo Ah tá Basicamente eu Vim pra fora Pra parte de fora Tem luz certa? Aí tem Luz do sol Pronto Tranquilo Aí eu tô vendo se tem alguma entrada Mais ao sul Rapaz É parede isso Parede Parede Só parede? Aham Então eu volto pra sala Pra informar meus companheiros Que até então Só encontrei parede Se a gente quiser subir Eu acho que a gente vai ter que Escalar de novo Aí eu falo Falo a palavra escalar E começo a balançar a cabeça Aí o Dudu é batidinha assim No Raziel E digo Vamos Você que já sabe o que fazer Então Procure um ponto E vamos subir de novo Certo Vamos lá pessoal Escalar Atletismo Tá aqui Já achei Agora eu vou ter que seguir até aqui Né Tyron? Vocês vão lá Nessa parte da beirada Tu saca que Não tem como escalar Pro piso superior Não Que o piso superior Ele já não tem Parede quebrada Nem nada Tá fechadinho Tá ligado? Nem por aqui pela frente Por onde a gente Por nada Não O piso acima do de vocês Ele segue o formato da torre completo Tá ligado? O piso vai passando Por exemplo Acima de vocês Tem a laje do piso superior O quadradão grande Normal Da torre Tá ligado? E tá ligado que a torre é formada Como se fossem quatro áreas Juntas? Sim Tem a área maior Lá Que tá suspensa Tá ligado? Tá em balanço No caso Eu posso escalar Encontrar um ponto Um ponto mais frágil Quebrar esse ponto Escalando É melhor tu procurar Enquanto tá com o pé no chão Né? É Né? Mas Pra entrar Deve ter alguma entrada Alguma forma de entrar Então Não é isso que tu quer? E aqui embaixo? Tem mais nada aqui embaixo Eu peço pro Ramiro Eu peço pro Guns Iluminar a sala E eu vou ver Como é que O teto Tava logo depois Dos Moços Se espalhar Isso Ok Eu fico lá No meio da sala O teto Tá todo sujo Tá De 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 Dejetos deles Mas tá inteirinho Não parece ter nenhuma entrada, né? Não E se a gente quebrar uma parede? Com vocês aí Alguém tem algum equipamento pra quebrar uma parede? Não tenho martelos É Realmente é difícil Aquela massa Será que eu tenho ainda? Peraí Se bem que tem uma sala cheia de armas lá embaixo, né? Talvez tenha um martelo Ah, eu tenho um mangual aqui Tenho Pronto Você quer fazer isso? Eu vou dar Um golpe de mangual na parede Posso, Tyron? Pode Aonde? Procura um ponto mais frágil, né? Eu caço por aqui Por essa área aqui Pra ver se tem um ponto mais frágil Onde bate até a O raio aqui Beleza Tu tem algum Algum saber de engenharia Essas coisas? Ou não? Deixa eu ver O único saber que eu tenho é de gladiador Serve não Vai só na sabedoria mesmo Joga aí Vai Deixa eu jogar sabedoria Tá bom Tá bom Tá bom Tu quer por onde? É o personagem do sábio Por aqui, ó Tu sabe que aí Pelo mais lógico Deve ser Pra fora da torre Ah, entendi Aqui é que é o Os pontos de Aqui então, né? Isso Por aqui, ó Possivelmente Aqui é o ponto da torre Entendeu? Entendi Então eu venho pra cá De acordo com o que o meu amigo falou E procuro um ponto mais frágil O teu amigo não tem como falar nada Porque ele não testou nada pra saber Ah, então Ah, então Ah, beleza Foi mal Eu vejo ele procurando ali Digo, aí deve ser um ponto Fora da torre Deve procurar mais pra dentro da torre Entendi Joga aí tu também, Inglês Pra ver se tu sabe do que é que tu tá falando mesmo Pensei muito, rapaz Olha aí Só tem sábios E aí, vai bater por onde, Beto? Eu vou bater por aqui Pelo caminho que ele indicou Aqui, ó Aponta aí Exatamente aí tu bate? Isso Depende Tem muitos pontos aí Pintando Pintando Aqui, ó Onde tá meu bonequinho Beleza Ataca aí Deu uns três ataques, tá, Tarum? Vai Falando de correr o batalho Primeiro Deu treze Tu dá ali na parede Trouxeiro Como é que tirou zero? Tu traça um, pô Com as penalidades Deu zero Caramba Na verdade Deu um, né, no dado Deu um Então, eu falei Deu um com as penalidades Deu zero No segundo ataque Massa Deu um de novo Tem terceiro, não Tu dá o primeiro ataque Quebra as pedrinhas E no segundo ataque Tu quebra a arma Na parede Arma vagabunda Trá Ah Mas soltou Alguns tijolinhos Assim Então dá pra eu Puxar Na força Puxar o quê? O tijolo Tipo Tá o buraco Não Quebrou um tijolinho Eu disse só Dizem que tá buraco Não Quebrou um tijolo Oxi Mangual de brinquedo Que eu peguei Eu posso fazer um teste De inteligência Pra saber qual seria Tipo A forma mais fácil De se acessar A parte de cima Pode Mas na verdade É sabedoria Não é mais Não Vocês podem Pode ser Sabedoria Até melhor 18 Aí Vamos lá Só tem sábio No grupo Não é O jeito mais fácil De ir pra parte de cima É achando o acesso De uma escada Uma porta Que leve pra outro ambiente Essas coisas É Na parte de cima Não tem mais nada Você já verificou Não foi Eu vou Eu vou procurar Se tem uma porta Escondida Pô Eu cheguei lá Mas tipo O mapa nem abriu Não Mas tipo O mapa Não abre não Pô Não 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 tinha passagem É Pô Aqui Eu vou Eu vou procurar Se tem alguma porta Escondida Por onde Por aqui Pela Pela frente Cadê Pra cá Eu deixo O bichinho aí No escuro E eu venho Procurando Nessa parede Aqui da frente Vai Escurando a Pinóia Vou junto 15 Procura 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 Não acha que Não tem nada Caramba Minha visão Vai só até aqui Aqui não tem mais nada Eu sigo procurando Procuro Nessa outra daqui Vamos lá Joga mais uma vez Se achar Achou Se não achar Não achou Olha Minha Ele enxergou Através da parede Caramba Caramba 27 Parabéns Finalmente Saiu 20 Aqui Onde tem Essa marquinha Vermelha No mapa Tem uma porta Tem uma porta Tem uma porta Escondida Por baixo Das paredinhas Do tijolinho Tem uma porta Emparedada Tá Eu vou Eu vou usar Minhas magias Ali Quando eu Não dá pra abrir Não né É assim Só se eu quebrar Os tijolinhos Eu vou usar Minhas magias Eu fico lá Usando Raio de gelo E raio de fogo Assim Pra quebrar Os tijolos Beleza Isso E os outros dois O Venk Gant Começa a atacar A parede Ele ficou com raiva Da parede De repente Eu ajudo Eu ajudo ele Com apoio moral Vai lá Meu amigo Você consegue Por que tu tá ajudando Um cara A atacar a parede É Tu não sabe de nada Que eu não disse nada Você tava tentando atacar Eu ataco também Simples assim Tá bom A meu aliado Olha Eu sei que ele não é louco Então se ele tá atacando aí A gente tava procurando Alguma passagem Certo Pelo menos eu acho Que ele não é louco É Agora sim Eu acho Melenda É Então Como eu tava atacando A parede Ele também Pode ser que ele tenha Encontrado alguma coisa Ou simplesmente achou Que é melhor aí E aí Tu vai atacar também Ou vai ficar só torcendo De Team Leader Não Ficar só torcendo Tem certeza Tenho Ok amigo Você não quer ajuda então Tudo bem Tu foi ajudar o Alan E não deu muito certo Ei Sacarralista Eu vou com uma espada larga Atacar a parede Vai Ataca aí a parede Meu Deus Eu ia perder a arma É longa É longa O um vem O um vem E um O que menino Aí Ah Tu dá-lhe o golpe Ajuda o O gancho Já dá pra ver a porta Por baixo dos tijolos Tá vendo Aí eu olho assim Eu olho assim Pra ele Eu já fiz a maior parte do trabalho Preciso descansar um pouco Vamos Termine Poxa Poxa Nada Agora 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 Não dá pra Arrancar Tempo com as mãos Fazer o Dá sim Agora sim Fazer o teste Que eu queria fazer E tu Alan Nada Eu me afasto Basicamente Eu vou ver O que eles estão fazendo Percebo A porta E eu só vou ficar Espreita Eu Guardo Nas costas Da gente Eu guardo Minha arma Pra não Danificá-la Embaiam ela E vou Dar ali Puxão aqui Na parede Arrancar Na força bruta Tu passa um tempinho Arrancando Beto Mas consegue De boa Só Tá lá Uma porta Igual as anteriores Arran Pela minha experiência Do que já aconteceu Não é forçação do jogador Nem nada Mas Foram três vezes Que eu abri a porta E três vezes Eu vero armadilhas pra mim Meu personagem não é puro Não tanto Então Eu peço Para O amigo Alanus Verifica agora Que é a vez dele Eu me afasto Da porta Eu me afasto Da porta Desembaio Uma espada E fico em posição De luta Certo E bate a sua vez Meu amigo Eu guardo Meu arco Puxo a minha espada Curta Com um certo Cuidado Eu vou procurar Algum tipo De dispositivo Na porta Usando percepção Pode ser? Pode Peraí Percepção Então Achei Eu acho Não achei não Fica abaixo Na coluna Posto de vida Mais abaixo 16 Achei alguma coisa? Tem nada não Não? Certo Então eu vou abrir a porta Na tora De nada Beleza Tu abre a porta Aí Na luz dinâmica Eu não coloquei a porta Então eu vou atravessar Vocês pra dentro Tá ligado? Beleza Só um instante Ok Alanus Tu abre a porta O sol Que tá iluminando E também A iluminação Da tocha Adentro Logo Na base Da Da porta Eu vou colocar vocês pra lá Só pra iluminar Mas eu sei que o Alanus Entrou na frente E os outros dois depois Tranquilo Logo na Base da porta Tenho dois corpos No chão Jogados No trogolitas Dá pra Reconhecer Assim Milau Que vocês lutaram antes Os homens lagartos Certo Homem lagarto Correndo atrás de mim Ele não tem alma E nem coração E nem coração Vocês entram Parece ser uma sala Ampla Grande Certo Até onde vai a iluminação Aí da galerinha Deixa eu ver Alanus Ali naquela Beiradinha Tem um móvel Branco Parece ser Mais ou menos Uma mesa Pelo que dá Pra você enxergar Daí Você não consegue Ver o móvel Todo Mas do lado Dele Tem uma coisa Que também Ajuda A iluminar Vem Caminhando Na direção De vocês Assim que vocês Entram Que olha pro corpo Dos trogoditas Vem rompendo As sombras Um esqueleto Só que o corpo dele Coberto Por chamas Pegado a aura Do super saiyajin Só que de fogo Sim Quando vocês entram Terão Ok Peraí Sai ficha Não sei se tu vai ver Onde eu tô pingando Porque tá escuro Mas eu pinguei Tô vendo Tô vendo Pronto Eles vão Caminhando Na direção De vocês A chama Ela mexe Mesmo sem ter vento Sem ter nada Ela tá trepidando Violentamente Assim Ele vai Caminhando Na direção De vocês Esse que dá Mais próximo Levanta Com as garras A ponta Dos dedos dele Criam Como se fossem Pequenas Chaminhas Ele vai avançar Em cima de vocês E por hoje é só Vocês descobrem O que acontece Na hora eu queria dizer Que o Guns Usava pó de diamante É só o que eu ia usar mesmo Porque o resto Vai pegar fogo Exato Eu não vou nem me arriscar E ir na frente Dessa vez E quem é que vai ficar Na frente Andando Tu O guerreiro Que não vai pra frente O guerreiro Que não vai pra frente Tô brincando Tô brincando A gente vai Meu guerreiro Não fugir até agora Dei a batalha Que vai correr agora Muito bem Muito bem E aí galera O que é que acharam Da sessão de hoje Poxa Muito divertida E dessa vez Eu mereço 50% de XP Viu pessoal Me ajudem aí O XP é meu Não É Da rotação que teve Fui eu que ganhei Não Mas pra próxima Tá ligado Eu não sei Não sei Não sei Por que tu merece Porque tu derrubou O amiguinho Não Pô Fui na frente Tocando Sem medo nenhum Tocando lá Pra matar Os bichos Tal É Ajudei a escalar Ali Você ia escalar E foi Um amiguinho lá Caiu Que escorregou a corda Avisei Dos Dos Mocegos Matei os mocegos Lá também É verdade É muito É muito difícil Pra um mago Virar tanque Ah não Peraí Tu não é mago não Véi Pesada Pesada A sessão pra mim Foi incrível Jogar com alunos É sempre divertido Com esse grupo maravilhoso Né Cheio de piadinhas E E ações Que nunca seriam Pinsadas Por nenhum outro Jogador de RPG Seja isso Ou ruim Mas realmente Foi incrível Foi incrível Isso aí galera Bom Vocês gostaram Também foi divertido Gostei Aconteceu um monte De coisa inesperada Mas faz parte Dos uns Da vida É isso aí Galera Despeço-se do pessoal Que a gente vai encerrar Depois que eu vou encerrar Eu dou o XP Pra você ir em off Mas vai ficar lá Na tabelinha de XP E vocês olham Quem evoluiu Quem não evoluiu E essas coisas Como sempre Beleza Beleza Pessoal Novamente agradeço Isso aí Vocês terem ficado Até o final Como costumo dizer Nas gameplays Que eu faço Na gameplays retro Lá Sigam também o canal Vocês são 10 Se ficaram até aqui É porque gostaram Então Se você Não conhecia A Deon Conheceu agora Curtam aí Vê os vídeos anteriores Também Que são muito bons Das três equipes Tá A duas é a melhor Mas a gente É uma das três equipes Curta também A gameplays retro Sou parceiro aqui Da Deon Inclusive Vai fazer Algumas gameplays Comigo também De jogos de RPG Nesse tema Que a gente costuma fazer Medieval O link vai estar aqui Na descrição Então Sigam lá Que vale a pena também Tá pessoal Tem muita gameplay de RPG Que eu estou fazendo E Sem contar As zoeiras Que também Costumam fazer No mesmo jeito Que eu sou aqui Eu sou lá Então Você já imagina A zoeira Tá vendo O problema é ele Pessoal Não é Otário Que é isso Rapaz Valeu Eu faço O grupo é evoluir Como eu fiz hoje Várias vezes Muito bem Valeu Valeu Otário E você Então galera Não esquece de dar like No vídeo Porque se você chegou aqui Você gostou Sem papo Também compartilha Para quem puder Quem gostar de RPG E quem não gostar também Porque é sempre bom Você apresentar um hobby novo Para pessoas novas Dá uma passadinha lá Na minha mesa No Garra das Sombras Quem curte D&D Quinta edição É obrigatório Passar lá Sem desculpa Tipo As sessões Estão muito legais Incríveis É lá que você Vai conhecer O anão Com o relógio digital Você não pode perder essa E eu só tenho a agradecer Porque na minha sessão Foi incrível Espero que vocês tenham Se divertido Tanto quanto eu E bora para a próxima Estou bem ansioso Para a próxima sessão já A sessão E é o Da campanha de edição Está aí no card Galera é só clicar Que você vai para lá Está aí no canto superior direito E lá é onde você vai conhecer O bárbaro pacifista O anão Que tem relógio digital O clérigo da vida Que só faz matar E a barda Que ganha Quebra de braço Do grupo todo E joga pedras E joga pedras E joga pedras A barda maloqueira Que joga pedra E que ganhou Na quebra de braço Do bárbaro Do clérigo De todo mundo Então é um grupo É um grupo Diferenciado Vai lá conhecer E o gueto Sua vez E aí galera Valeu aí Por ter acompanhado Foi legal A gente Deu uma evoluída Mais uma vez Na torre Faltou ali Um pouco de De Pesquisar Mais do lado de fora Para ver que a gente Podia subir A gente perdeu um tempinho Ali Mas é normal Eu acho que a gente Está evoluindo Um bocadinho Mas foi massa Ninguém caiu Mais uma vez Mas minhas curas Estão acabando Não sei Como é que vai Como é que a gente Vai sobreviver Mas não Mas vamos nessa Vamos para frente Enquanto Eu estiver vivo Está de boa Os outros podem cair Companheiro Companheiro É isso aí Companheira Que é isso Que você está fazendo E diga Valeu jogadores Galera E fique aí No RPG Tem muita sessão Chegando aí Com Coisas diferentes Tem dragões Aí Chegando Na mesa De Dracaurian Tem aí A mesa do Elder De quinta edição Tem Ainda tem um pessoal Na mesa De Tyron De exploração De masmorra Então tem muita coisa boa E fiquem aí Para assistir mais Quem gostar Continua aí no canal O que não falta É campanha Tem muitas 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 De vários sistemas E vários mestres Galera É isso aí Bom Como eu estava dizendo Valeu aí jogadores Galera que está acompanhando Aqui até o final Espero que vocês tenham gostado Está aqui até o final Porque gostou Aperta o botãozinho vermelho Para se inscrever Na D1 RPG Agora E estamos indo nessa Desejamos bons jogos Falou Seus amigos E até mais Valeu Livro básico Petify De segunda edição Frete grátis E parcelamento Sem juros Link no primeiro Comentário fixado Comentário fixado Comentário fixado E então E aí E aí E aí E aí